O acidente foi na BR-158, a aproximadamente 30 quilômetros de Jataí. Esse vídeo feito quando as vítimas esperavam pelo resgate mostra a chuva na pista. Se envolveram na batida um carro e uma caminhonete. Cláudia Vieira dos Santos, de 44 anos, e Andriele Farias dos Santos, de 21, mãe e filha morreram na hora. Outras oito pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros. Entre as vítimas havia um bebê de 10 meses. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois que o motorista tentava desviar de uma árvore que estava caída na pista. Ele bateu de frente com a caminhonete, que ultrapassava outros veículos. O trabalho para retirar as vítimas das ferragens durou cerca de quatro horas. O trânsito no local foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. O acidente acontece dentro da Operação Finados, quando os policiais reforçam o policiamento em locais e horários com maior incidência de acidentes. A PRF também orienta os motoristas sobre a condução em pista molhada durante o feriado. Em período de chuva, temos que ter mais cuidado ainda. Então vamos diminuir a velocidade. Os pneus têm que estar em bom estado de uso, porque é fundamental no período chuvoso que o condutor diminua a velocidade e esteja com os pneus em condições de uso.